Música Equipes da Polícia Militar Canovia Rotam apreenderam certa quantia de drogas, uma arma de fogo e detiveram um rapaz com diversos antecedentes criminais. A ocorrência foi registrada no final de terça-feira, no Jardim Santa Nilce, em Campo Mourão. Os policiais chegaram até o endereço após denúncia de disparos de arma de fogo durante uma briga de casal. Assim que as equipes chegaram, várias pessoas foram abordadas em frente à residência e negaram que houvesse armas no local. A equipe encontrou uma pistola da marca Pertz Argentina, drogas e cerca de mil reais em dinheiro. Entre as drogas foram encontrados aproximadamente 6 quilos de maconha e 120 gramas de crack. Um rapaz que estava no local assumiu ser o dono das drogas e da arma e foi encaminhado para a delegacia. Sim, a ocorrência começou ali no Jardim Santa Nilce, a princípio de disparo de arma de fogo em briga de casal. Chegamos no local, fizemos a abordagem dos indivíduos ali que já estavam na frente da residência, questionamos a questão do disparo, informaram que não havia nenhuma arma de fogo e autorizaram a entrada das equipes. Fizemos o adentramento, localizamos uma arma de fogo, uma pistola 9 milímetros da marca Bersa Argentina, cerca de 6 quilos, 5 e 600 de maconha, uma quantidade de crack, cerca de 120 gramas, balança de precisão e uma quantidade de cerca de mil reais em dinheiro. Entendente, uma prisão e uma apreensão bem significativa. Sim, foi mais uma prisão na data de hoje, mais um indivíduo aí fora das ruas vendendo drogas e armado. Entendente, a polícia militar recebe várias denúncias via 8190 por vários pontos da cidade. Essa denúncia reforça na prisão também. Sim, a denúncia no 181 é uma denúncia sigilosa, a do 190 também. A diferença é que o 90 a gente já pode verificar de imediato e às vezes em determinadas circunstâncias tem que ser de imediato, que a pessoa pode se livrar do flagrante. E também tem o 181 que é uma opção. Entendente, na residência ali havia o proprietário da casa, o rapaz e mais algumas pessoas. O proprietário afirmou a droga dele, como que foi a situação? A princípio, um dos indivíduos já, quando a gente localizou o entorpecente, localizou a arma de fogo, foi questionado todos da casa de quem seria o material e um dos indivíduos já, com diversas passagens já, assumiu.